Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Sou o Lomo aqui, sou um dos apresentadores do canal FireMix, eu espero que vocês estejam bem E hoje estou trazendo um guia de iniciante para o Ni no Kuni Crossword Pra quem não está muito ligado ou pra quem não viu os vídeos, por favor, veja os vídeos, ajuda o pai Vai, vamos lá! Estou fazendo um guia de iniciante pra quem não conhece o universo de Ni no Kuni, pra quem não sabe qual classe começar O que você deve fazer, quais são as minhas almas que você tem que começar O que, quais são os it que você tem que usar, os materiais, sets, patches, entre outros Vou fazer um guia de entrada, começando pela Witch, porque eu vejo que muita gente gostou da classe Witch De longe, ela é a melhor DPS do jogo, que ela tem as suas estatísticas muito melhores do que as outras classes E também é uma personagem que você consegue mesclar muito bem os elementos do jogo Vou falar isso bem mais profundamente, mas antes, já sabe, né? Dá aquela forcinha, deixa o like, comenta o que você achou e tudo mais Se é novo no canal, seja muito bem-vindo Vamos lá! Ni no Kuni Crossword, pra quem não sabe, é um MMORPG, que está chegando em 25 de maio Antes ele teve seu lançamento lá no Oriente, lá nas nossas terras, Xingxiong E com isso, com seu lançamento para o Global, ele foi para a Blockchain e hoje ele está chegando agora É 25, anota aí Witch, capite Vamos lá! A classe que eu estou apresentando hoje, a classe que eu estava dando umas brincadinhas e tudo mais Que é a classe Witch, né? O que você tem que entender quando você começa com uma classe É, você vai ter um leve tutorial de como funciona o jogo Você vai conhecer as suas primeiras instâncias É tudo bem tranquilo É bem fácil, ele é bem explicativo, ele é bem alto, ele é bem didático também Ele explica cada função, cada menu e tudo mais O que eu vou apresentar pra vocês hoje É como você pode cedo aumentar o seu nível de combate Tá vendo aqui em cima, esse 83.425 É o teu nível de combate Então, a numeração de combate Isso é muito importante pra você fazer as DGs É muito importante para o seu farm E também é muito importante para o teu progresso de personagem também Além dos níveis Então, como é que você pode fazer? Primeiro você tem que conhecer as suas skills As skills é um ponto muito interessante Que vai te ajudar a fazer a sua gameplay de acordo com a classe que você quer jogar A classe, ela não é presa só nos elementos Ela também tem a sua variedade de combos elementais Como assim? Vamos lá! A minha primeira área As minhas primeiras três skills, como vocês já sabem Ela tem o combo de Pyro Sempre Pyro Mas eu posso mesclar isso nas árvores de upgrade de cada elemento Que eu equipar a minha poliarme, né? No caso, eu tenho meu dano de Hydro Meu dano de água Eu tenho meu dano de escuridão Que é bem interessante E também eu tenho Light Que é o dano de luz Que é bem interessante também Então, cada skill você vai montar de acordo com o teu estilo de jogo O teu farm, no caso, o teu grind, que ele é extremamente importante E também para as DGs E ver quais são as atuais árvores de cada elemento E lembrando No mundo de Nopuni Cada monstro corresponde ao seu elemento A sua fraqueza E a sua resistência Então, sempre tem que prestar atenção nisso Por exemplo Se eu tenho um inimigo Vamos supor aqui Vamos criar uma situaçãozinha lá Suponha estamos Que eu estou enfrentando um inimigo de Hydro Vamos supor que a fraqueza de Hydro seria fogo Então, eu terei que usar fogo Suponha estamos Ou, vamos lá Estou enfrentando um inimigo de fogo Só que eu vou usar Hydro para poder bater Porque a água é mais forte que o fogo Porque apaga Fato Então, eu vou ter que colocar Minha habilidade de Hydro Para assim eu corresponder um dano maior E assim eu ter Uma resposta melhor na minha gameplay Melhor o meu grind Ou até mesmo Quando eu estiver fazendo as minhas DGs Isso é extremamente importante Você estar e atento nisso Fora que também temos os especiais E cada classe vai ter um especial Por exemplo Esse Spandulo Escaladar Ela serve muito para poder Eu ter um taunt E ao mesmo tempo Um buff E também uma proteção Para que eu tenha Os meus status melhorados A mesma coisa Para a minha ultimate Então Quando você for Combar as suas habilidades E tudo mais Sempre tem que ver Qual vai ser o teu buff Na hora do teu grind E também a tua ultimate Isso é bem interessante De você ver isso Então São coisas que você tem que Ali prestar atenção Tem que analisar direitinho Direitinho E ver o que você vai fazer Na sua gameplay Ah mas só mamão Depois que esse passinho cara Eu quero Eu quero fazer a minha wish Para poder bater em área Dá para fazer? Dá sim Dá para bater em área Mas lembrando que Cada arma Corresponde a cada elemento Como vocês podem ver Eu tenho Fogo, escuridão E natureza Que são elementos Que eu mais estou usando No momento Porque eu estou fazendo Uns grades E umas dgs E também Estou fazendo um grind De um campo Onde muitos dos meus inimigos Corresponde a fraqueza De fogo De escuridão E de natureza Esse Assim funciona O grade de jogo Outra coisa Sempre prestar atenção É Nas quests Jamais deixe passar As quests do jogo Faça as quests do jogo Faça os eventos Por exemplo Cada local No mundo de Nino Kune Você tem essas conquistas 7 quests E eventos Que você vai liberando Durante a sua gameplay Pode ver Que a maioria Que eu estou fazendo Essa daqui São eventos Que é de cada região De cada cidade De cada canto Que eu estiver fazendo Tudo isso Vai contar Para o teu progresso De jogo E também Para o teu personagem E para a tua gameplay Tudo que você fizer É válido Isso vai ajudar Com que você tenha Um progresso mais rápido Que você consiga ter Um domínio melhor Da tua classe E assim Consiga ter Um upgrade Mais rápido Melhorias Mais rápidas E poder chegar Mais à frente De muita gente Para conseguir Ter os melhores spots Certo? Agora vou apresentar Para vocês O sistema de pets Do jogo Os pets São muito importantes E eles fazem Diferença Para a tua gameplay Porque cada pet O que ele faz Ele te atende Buffa o elemento Melhora O teu elemento E ao mesmo tempo Ele serve Como companhia Os companhia São bem importantes No jogo Cada companhia Tem a sua natureza Tem a sua função E ele vai te ajudar Conforme você faz Tem companhia Que bufa ataque Tem companhia Que ajuda Na tua cura Tem companhia Que é controle De grupo Tem companhia Que bufa time Então Tudo isso Você tem que analisar Na tua construção De personagem Por exemplo Esse companhia Estou tototinho Aqui Como já sabe Ele é de fogo Parte das suas skills Ele é atacante E também buffer Ou seja Já ajuda muito A minha witcher Nisso Já que eu uso Muito meu elemento De fogo A mesma coisa Aplicado para Os pets De natureza Os pets De escuridão Os pets De luz Entre outros Isso é extremamente Importante Vocês sempre Pegou um pet Ter uma olhada Vê se corresponde Ali Vê se Ele Bate com a tua Gameplay E outro detalhe Sempre fique de olho No seu nível De combate O nível de combate Soma Com teu nível De personagem Se eu cheguei A 83.425 De combate Meu nível de combate É porque Os pets Somam Junto com meus sets E as minhas armas Então Sempre procura Aumentar o nível De combate Teu nível Procura O paz Habilidades Que você mais Vai usar A tua mesclagem De gameplay E também Os teus pets E outra coisa Também Sempre procure Fazer as sidequests E os eventos De mapa Porque Eles sempre Vão liberar Alguma coisa Sempre vão liberar Uma função Sempre vão liberar Um acessório Que pode te ajudar Futuramente Por exemplo Durante A minha jornada Até o meu nível 22 Eu fiz uma sidequest E me liberou Uma montaria E a montaria Ajuda muito No jogo Porque vai ter lugares No mapa Que é muito longe Então Pra você chegar Mais rápido Por que não Uma montaria Então Durante essa sidequest Você ganha Esse gatinho Que é bem engraçado O gatinho É pesguetinha Mas ele é muito Engraçadinho Muito fofinho Ele te ajuda muito Além de que A lei te ajudar Ele também Tem algumas funções Não só com montaria Mas também Com bolsas Também No caso A tua bag Ela também É importante Para O teu Gameplay A tua classe Pra você guardar Mais itens E outras coisas É muito interessante É muito da hora E isso vai te ajudar A você conhecer mais Sobre as armas Equipamentos Os itens Que você for pegando No jogo Os itens De armadura E entre outras coisas Que você vai pegando Durante a tua jornada Com a tua classe No mundo de Inokuni Tá certo? Então essa primeira parte Do guia de iniciante É apenas informativa Pra você Pra vocês conhecerem Um pouco mais E caso vocês Estejam curtindo Esse guia Pra você ter uma noção Básica De como é Escas no Inokuni Eu posso trazer Mais vídeos Sobre Quais são os melhores Pets Como você pode Começar bem Com as outras classes É como você pode Equipar bem As habilidades Das outras classes Do Berserker Que é o Destroyer Do Engineer Do Rogue Do Swordman Entre outras classes Posso trazer pra vocês Um guia bem interessante Certo? Então é isso Se eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça Que também fazemos lives Lá na Trovinha De segunda a sábado Das 10 da manhã Até 10 da noite Pra quem não tá Muito sem das notícias Acontecimentos aqui do canal Confere os outros vídeos Lá Que lá tá tão explicadinho Deu o short Que o Fire enviou lá O shortzinho lá Explicando direitinho Tá certo? Então é isso Se vocês tenham gostado E qualquer coisa Comenta o que você achou Tire dúvidas Que eu vou estar respondendo vocês Qualquer coisa Aparece nas lives Lá na Trovo Lá também Hoje é só terminar Um pouco mais cedo Pra poder gravar E seguir pra vocês E animar vocês Porque tá vindo Muita coisa bacana Para o Minocoon E o Crossword Tá certo? Então beijo Amigo solo Nos vemos No próximo vídeo E também nas lives Meus queridos Valeu!